Bom, eu queria falar sobre esse escandale brasileiro aqui. Essa mesa, toda arrebitada, bem feitinha, bem fechada, porém por um trabalho mal pensado. Alguém meteu cola aqui na ponteira dela e acabou afetando aqui as fitas do registro. E aqui não se movimentava, tive que abrir inteiro e agora vou fazer uma limpeza. Tem alguns trabalhos aí de não fundamento que acontece e a gente está agora com a incumbência de retirar toda essa cola aqui ó, que ficou grudada na fita do registro dos dois lados aqui. Foi tirado o registro dessa gaita e foi colada. Veja aqui a quantia de cola que tem escorreu daqui pra cá. Nessas três pontes aqui não se movimentava de jeito nenhum. Agora nós vamos tentar fazer uma limpeza aqui nessa mesa por dentro. Esses dois aqui saíram, mesmo assim contém o canal aqui está obstruído com algumas sujeiras e a pessoa que tirou o registro dela colou de propósito aqui pra que não funcionasse mais, né? Então, muito serviço nessa escandale. Hoje é o dia que estamos lidando aqui com a mesa, né? E aqui é o estado que ela se encontra. Já foi feita uma limpeza interna. Porém, temos que tirar mais, não é grosseira que tem aqui. Isso aqui tudo vai ser limpado, né? Com a retirada dessa, desse apoio das teclas aqui. Então nós vamos estar efetuando essa limpeza no dia de hoje. E em breve a revitalização dessa celuloide. Então tá aí, mais um trabalho que estamos realizando. A recuperação do registro estragado, emperrado por cola, né? Aí, ó. Alguém que andou arrumando ela aí. Andou exagerando na dose das colas aí. Aqui, ó. Olha aí. O Benóz descobriu o problema aí. O que aconteceu? Os caras tacaram o licola aqui, ó. Nos cantos pra tirar vazamento, né? E não cuidaram desse detalhe aqui. Tá vendo? Grudou tudo o registro. Aqui os... As lâminas do registro aqui, ó. Então tá nessa situação aí. Bastante serviço aí nessa nossa escandalha, hein? Estamos aí fazendo o trabalho no dia de hoje. JG Music Hall, Escola de Música Adulteria. Entre em contato conosco aí pra trabalhos de recuperação aí. Na tua gaita, no teu instrumento aí, no violão também. A gente faz restauração aí pra vocês. Grande abraço. Até mais.